Seção 10. Da Fiscalização Popular. Artigo 58. Todo cidadão tem o direito de ser informado dos atos da Administração Municipal. Parágrafo único. Compete a Administração Municipal garantir os meios para que essa informação se realize. Artigo 59. Toda entidade da sociedade civil, regularmente registrada, poderá fazer pedido de informação sobre ato ou projeto da Administração, que deverá responder no prazo de 15 dias, ou justificar a impossibilidade da resposta. Parágrafo primeiro. O prazo previsto poderá ainda, ser prorrogado por mais 15 dias, devendo, contudo, ser notificado de tal fato o autor do requerimento. Parágrafo segundo. Caso a resposta não satisfaça, poderá reiterar o pedido especificando suas demandas, para o qual a autoridade requerida terá o prazo previsto no parágrafo primeiro deste artigo. Parágrafo terceiro. Nenhuma taxa será cobrada pelos requerimentos, de que trata este artigo. Artigo 60. Toda entidade da sociedade civil de âmbito municipal, ou não, poderá requerer ao prefeito, ou a outra autoridade do município, a realização de audiência pública, para que esclareça determinado ato ou projeto da Administração. Parágrafo primeiro. Cada entidade terá direito, no máximo, a realização de duas audiências por ano, ficando, a partir daí, a critério da autoridade requerida, deferir ou não o pedido. Parágrafo segundo. Da audiência pública, poderão participar, além da entidade requerente, cidadãos e entidades interessadas, que terão direito à voz. Seção 11. Das proibições. Artigo 61. Aplicam-se ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores e aos servidores municipais, as regras contidas nos artigos 20, a 50 desta lei orgânica. Parágrafo único. Não se aplica aos contratos, cujas cláusulas e condições sejam uniformes, o disposto no caput deste artigo. Artigo 62. Observar-se-á. O disposto na legislação federal, quanto à documentação necessária para a participação dos interessados em processos licitatórios. Artigo 63. A Prefeitura e a Câmara, são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fins de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor, que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverão atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo juiz. Parágrafo único. As hertidões relativas ao Poder Executivo, serão fornecidas por secretário ou outro servidor por ele designado, exceto as declaratórias de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara. Artigo 64. Nenhum empreendimento de obras e serviços do Município, poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste. Inciso 1º. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. Inciso 2º. Os pormenores para sua execução. Inciso 3º. Os recursos para o atendimento das respectivas despesas. Inciso 4º. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Parágrafo 1º. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de extrema urgência, será executada sem prévio orçamento de seu custo. Parágrafo 2º. As obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta, e por terceiros, mediante licitação, ressalvados os casos de dispensa ou inexigibilidade desta, na forma da lei federal. Artigo 65. A permissão de serviço público, a título precário, será otorgada por decreto do Prefeito, após edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência pública. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Parágrafo 2º. Os serviços permitidos ou concedidos, ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo, aos que os executem, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Parágrafo 3º. O município poderá retomar os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo 4º. As concorrências para a concessão de serviços públicos, deverão ser precedidas de ampla publicidade, em jornais e rádios locais, inclusive, em órgãos de circulação da imprensa estadual, mediante edital ou comunicado resumido. Parágrafo 6º. As tarifas dos serviços públicos, deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo-se em vista justa remuneração. Parágrafo 6º. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei. Parágrafo 6º. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio, com outros municípios.